Pipocada na cabeça. Toma pipocada. Tá funcionando. Vai pipoca no pé. Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge Luiz, o pai do Gabriel. Hoje nós vamos jogar a fuga do boneco malvado. Olha, eu acho que é aquele bonecão lá que tá lá atrás que vai tentar impedir da gente fugir da fábrica de brinquedo dele. E, galerinha, se você está chegando aqui agora e não é inscrito no nosso canal, então se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa o seu joinha. Oi, bonequinho. Como é que tá com você? Tudo joinha? Nós vamos escapar daqui hoje. Vamos lá. Quando começa, assim, os lugares assim meio fechados, sei que vai dar ruim, hein? É mesmo, é? Tem esses canos aqui. Tem uma pinchação aqui. Vai dar alguma coisa. Aconteceu alguma coisa já, hein? Tô pressentindo a setinha aqui. Opa. Tô aqui no botãozinho. Olha, 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 olha. Nossa. Nossa. Vambora. Não tem nada ali não. O que tem nessa escada aqui? Vamos subir aqui. Vambora. Vambora que eu quero fugir dessa... Eita, é aqui que a gente... Acho que é aqui. A gente tava aqui, eu acho. Isso aqui fechou, eu acho. Ué, mas pra cá... Aí ele lá. E agora? Como que a gente ia fugir dali? Meu Deus do céu. Vou correr aqui. Tá cheio de boneco. E agora? Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Ai, 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 ele vem. Corre. Ai, corre, corre. Ele sobe aqui. Corre. E agora? Deixa eu pegar alguma chave. Ele pula. Onde tem uma chave? Aqui. Como é que pega essa chave? Peguei, peguei. Corre. Eu vou fugir daqui. Não me pega não, não me pega não. Ai, ai. Ah, abre porta. Abri. Oi. Tchau. Pegar aqui essa escadinha. Vou botar aqui. Aqui. Não, peraí. Aqui. A passagem aqui. Pronto. Esse bonequinho aqui não tem nada não. Bora. Vou botar aqui. Ih, caí. Oh, tem um menininho aqui de... Toda estilosa. Opa. Opa. Show. Morreu. Agora eu... Como é que eu saio daqui? Peraí. Não tô entendendo. Acho que é por lá. Liga ali o negócio. Volta aqui. E... Corre nesse negócio aqui. Uh. E agora? Consegui. Morri não. Tem que apertar aquele outro ali, ó. Esse aqui. Acionou. Eita. Mas o de lá não tá mais acionado. Tem que ter tempo acionado daqui e o dali. Ó. Acionou lá. Porta abriu ali. Então, corre. 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 Pronto. Cheguei. Tem que pular. Opa. Pular no A. Pular no D. Pular aqui. Consegui. Ô, galerinha. Tudo bem? Tudo bem? Vai passar alguma coisa aqui, hein? Sabia. Agora eu vou. Fui um. Um segundo. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Cheguei outro. Passou. Bora. Terceiro. Tô chegando. É aqui já, né? Bora. Eu vou escapar de você, boneco malvado. Aqui é a porta da esperança. Ó, o negócio já tá começando a ficar meio estranho aqui, hein? Deixa eu ver onde eu boto essa escada. Onde que eu vou? Aqui. Opa. Bora. Tem uma outra chave aqui, hein? Qual a porta você tem pra abrir isso aqui? Ah, olha esse porta aqui. Eita! Nossa, olha. Se eu encostar aqui, o que acontece isso aqui, hein? Dá ruim. Isso aqui. Aviãozinho. Aqui. Ó, já cheguei no quarto. Tá no estágio 11 já, hein? Eita! Espera. Bora, bora, bora. Corre, corre, corre. E agora? Espera um pouco. E um, dois, três e... Bora. Corre, corre. Ai. Ai. Quase. Será que pra lá tem alguma coisa? Não tem nada. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. É pra lá mesmo. Vambora. Vambora, vambora, vambora. O que que vai acontecer lá, hein? E agora? Será que dá tempo aqui? Dá, dá, dá. Ai. Quase. Cachoeira é... A água é vermelha de ácido, será? O que que isso aqui será? Vamos ver aqui. Um, dois, três e... Vaziu. Corre. 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 Pronto. Chegamos. Próximo estágio. Doze. E vamos lá. Fito ferudo aqui, ó. Aqui. Aqui. Pronto. Hum, essa escada aqui tá meio esquisita, hein? Tá meio esquisita. Ah, caí, ó. Ainda bem que eu passei rapidão. Vambora. E agora? Agora o boneco já não é mais azulado. É vermelho. Ixi, eu vou passar por aqui pelo cantinho. Eita. Deixa eu pegar isso aqui. Já é a batalha, será? Ai, 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 ai. Corre, corre, corre. Batalha. Solta pipoca, é isso mesmo? Ai. Essas coisas aqui. Solta pipoca aí. Tá pipocada. Toma pipocada. Toma pipocada. Pipoca nele. Vai morrer. Seu boneco malvado. Vou sair dessa prisão aqui. Toma pipoca. Toma pipocada. Na cabeça. Toma pipocada na cabeça. Ih, é pra lá. Vai. Ai, será que eu vou conseguir? Ai, ai. Fiquei apertado aqui. Corre. Toma pipocada na cabeça. Toma pipocada. Toma pipocada. Morreu. Ih, explodiu. E agora? Que? Ué. Essa aqui era pra pegar a bazuca. E agora? Será que eu consegui? Entrei por ali. Vamos pra lá. Acabou a bazuca. Vamos pra cá. Agora a gente vai pro nível 14, galera. Vamos embora. Eu e minha arma de pipoca. Cair aqui, será? Vou cair. Uh. Eita. Bolei todo. Level 15. Não, essa batalhinha foi tranquila. Agora, agora. Ó. Ó. Passei tranquilo. Aqui tá bom. Tá tranquilo. Tranquilo também. Passei. Passei. E agora? Consigo chegar lá? Acho que é pra cá. Acho que é pra cá. Essa é pra cá. Pra cá. E agora? Nossa. Acho que é aqui, ó. Ui. Acho que é aqui. Peraí. Não tô entendendo. Eu comecei de lá. Muito veloz aqui. Uh. E agora? Uh. Cheguei. 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 Vambora. Até agora tá dando tudo certo. Olha isso aqui. Um trampolim. Tom. Deixa eu ver aqui. Olha pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Aqui. Morre aqui. É muito ruim. A lava. Sei lá o que é isso aqui. É lava. Uh. Pronto. Quase pegou ali no meu braço. Opa. 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 Cheguei aqui. Cadê esse monstro? Esse boneco malvado? Passei dois. Passei. Quase, hein? Ai. Cão aqui. Peraí. Corre. Olha. Essas plataformas aqui. Quer? Tô sentindo, galera, que vai dar muito ruim agora, hein? Vambora. Olha os coleguinhas lá. Fica aqui. Aqui que você tem que ficar. Bora. Bora. Estão de brinquedo. Opa. Opa. Ai. Ai. Acho que eu vou conseguir. Já vou chegar aqui. Vou ficar aqui. Boa. Oi. O jogo também brinca com a gente também, né? Brinca com a nossa paciência. Aqui. Pontinha. Não vai falhar não, botão. Bora. Duas paletinhas aqui pra vazar. Bora. Imagina isso aqui no difícil. É impossível, praticamente. O aviãozinho na velocidade da luz. Vamos chegar lá. Eu acho que tá chegando a hora, hein? Opa. Quase que eu caí. Tá chegando a hora, hein? Vou pra onde? Vamos ver um caído aqui. 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 Vamos lá. Tá chegando, hein? Eita. Agora, eu acho que é o fight final, hein? É a batalha final. Fight. Nossa, já deu uma rajadona aqui. Pra começar. Pra ficar bonito. Não pode ficar perto dele, não. Passar aqui pela peradinha aqui. Deixa eu pegar a distância. Gosto que ele não... Cadê o... Nossa. Dá uma dano. Toma dano. Deixa eu acertar aqui uma pipoca no pé dele. No pé, acho que dá dano, ó. No pé. Ah, no pé dá. Dá pra dar no escudo ali que não dá. Tem que acertar no pé dele. No pé dele dá dano. Essa pipoca também fica mascando, ó. Ó. Não sai direito. Ai, 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 ai. Toma. Toma na pipoca no pé. Vai ser pipoca no pé. Ó. Tá funcionando. Tá funcionando. Vai pipoca no pé. Toma. Uhul. Explodiu. Acabou. Será que tem mais algum estágio? Pra lá. E agora? O que que nos espera depois dessa batalha com o canhão de pipoca? Deixa eu ver aqui. Final. Galerinha, nós chegamos no final desse jogo. Se você chegou até aqui e gostou, então já deixa o seu joinha, o seu like aí, né? E se não é inscrito, então se inscreva e deixe o seu comentário. Fica com Deus. Um forte abraço e fui! Tchau. 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 Tchau.